Olá a todos, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, em nome do Palavra Aberta, fazendo a abertura desse seminário internacional pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, esse dia comemorado mundialmente, onde diversas entidades ao redor do mundo se unem à Unesco para celebrar o papel fundamental da imprensa e do jornalismo profissional. A comemoração deste ano é especial, pois comemora também os 30 anos da declaração de INDOEC, documento que deu origem dois anos depois a essa data, a essa celebração mundial. É especial também porque conta com a união de esforços de inúmeros parceiros que se juntaram à Unesco do Brasil para reforçar que a liberdade de imprensa é um direito de todos e precisa ser defendida diariamente. Agradeço a toda a equipe da Unesco no Brasil, na pessoa da sua diretora representante, Malouva Noleto, pela oportunidade também de fazer essa abertura. E queria agradecer aos parceiros que nos ajudaram a viabilizar e que juntos proporcionaram esse seminário internacional, a ABET, a ABRAGE, a ANJ, a ANER, a Folha de São Paulo, a GEDUCA, a Embaixada Americana e o apoio da Comissão de Liberdade de Imprensa da UAB São Paulo. Mas a data de hoje também não é só de celebração, serve também como alerta a respeito dos principais desafios do jornalismo e da imprensa no mundo. E os desafios não são poucos, principalmente aqui no Brasil, onde o número de atentados a jornalistas não param de crescer e os índices de liberdade de imprensa vêm caindo nos últimos anos. Entre os temas propostos para a celebração deste ano, sob o guarda-chuva da informação como bem público, estão medidas para garantir e viabilizar a viabilidade econômica dos veículos de comunicação, incluindo segurança de jornalistas, tão fundamental para o exercício dessa profissão e a sustentabilidade econômica. Também aborda questões de mecanismos para garantir a transparência das empresas de internet e o incentivo e aprimoramento das capacidades de educação midiática e informacional que permitem às pessoas valorizar e valorizar essa informação e tem como defender e enxergar o jornalismo como uma parte vital da informação como bem público. O primeiro desafio é garantir a viabilidade econômica das organizações jornalísticas livres, independentes institurais, em um ambiente cada vez mais digital. Infelizmente, na prática, os conteúdos que mais chamam a atenção são aqueles carregados de ódio, de teorias conspiratórias e histórias sensacionalistas, que quase sempre acabam gerando incertezas e colocando em xeque o ambiente informacional. Sem contar também a total falta, quase total falta de conhecimento do papel da imprensa e de como o jornalismo é produzido. Questões que acabam subvertendo a ordem natural e impondo um desafio ainda maior para a sustentação econômica dos veículos. E aí eu sempre faço uma pergunta, se o leitor não valoriza o trabalho da imprensa, por que então pagaria por ele? Então, são questões que a gente precisa discutir junto com a discussão sobre a transparência das plataformas, como elas podem auxiliar o trabalho e a produção jornalística, buscando que a notícia bem apurada, bem checada, chegue de fato ao leitor. E o terceiro pilar também vai exigir, exige de todos nós, um trabalho bastante amplo de parceria, que são justamente as ações para fomentar e difundir a educação midiática e informacional para que as pessoas não sejam ludibriadas e manipuladas por conteúdos falsos com grande potencial de dano. No Brasil, desde 2019, o Palavra Beta atua com base no seguinte conceito, é preciso ter ética, senso crítico e principalmente responsabilidade para exercer plenamente a sua liberdade de expressão. E essas boas práticas são a base do EducaMídia, programa de educação midiática do Instituto, que tem como objetivo formar cidadãos com habilidades e competências para acessar informações, analisá-las corretamente, conhecer as técnicas de criação, a produção de mensagens e, com isso, participar ativamente da sociedade. Além, é claro, de aprender a valorizar e dar a devida importância para a imprensa como forma de fortalecer a democracia. Que a comemoração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa vá além dessa data festiva e sirva como um momento de reflexão sobre o papel da imprensa e sobre a importância de formarmos uma geração que valorize cada vez mais a sua atuação. E, para dar sequência, eu queria convidar todos a mandarem perguntas pelo chat, nós encaminharemos para o mediador e, com isso, eu gostaria também de convidar Marcelo Reck, presidente da NJ, para assumir esse papel de mediador. Marcelo, agora com você. Obrigada a todos e muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer participar de novo deste evento. Eu queria agradecer, em nome da NJ e também como membro do Conselho da Palavra Aberta, a presença de todos aqui, um particular agradecimento à NMEA Conterrânea, também uma das anfitriãs desta data mundial, a Marlova Noleto, ao ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, a ombudsman da Folha, Flávia Lima, e meu colega de entidade de associação de comunicação, o Flávio Lara Rezende, presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão Aberta. O povo vem dizendo, esse evento, do qual eu já participo há muitos anos, ele se transformou num marco no calendário da defesa da liberdade de imprensa no Brasil. Mas, infelizmente, nós temos assistido, aqui mesmo no Brasil, a um fenômeno que já atinge outros países, que é a degradação paulatina ou a erosão constante da liberdade de imprensa. Em inglês, a definição para esse fenômeno é soft censorship. A tradução não é boa, porque não existe censura suave. A censura sempre é violenta. Mas não se trata mais daquela censura imposta por decisão superior, de proibir a menção a assuntos, como nós vimos no regime militar e ainda vemos em ditaduras. Mas sim de um processo contínuo e progressivo de restrição ou de restrições à atividade da imprensa. No Brasil, mesmo em governos anteriores, as ameaças vinham se manifestando de três formas. Primeiro, pela já histórica e trágica violência contra jornalistas, como a fascinato e agressões físicas, e hostilidades contra veículos de comunicação, inclusive com tentativas de invasão de prédios de jornais, rádios e televisões. O Brasil ainda é um dos países mais arriscados do mundo para se exercer atividade jornalística, sobretudo nas regiões mais remotas do país. E a impunidade desses crimes contra radialistas, blogueiros, jornalistas, tem sido um traço perturbadoramente comum. Um outro aspecto, um segundo aspecto, é o processo de restrições, que passa também por episódios de natureza judicial, em particular as censuras prévias, felizmente reparadas nas instâncias superiores e por tentativas de quebra do sigilo da fonte, um preceito constitucional, assim como é também o veto à censura prévia. E nós também vemos no Brasil, já há muitos anos, uma tendência crescente de intimidações e agressões verbais das jornalistas, seja de forma presencial ou por meio de ataques virtuais, coordenados ou não por facções ativistas, políticos radicais e extremados. Agora, a esse quadro, já bastante difícil, se soma à ação deliberada do governo, para quem viu o cerne da liberdade de imprensa, como fazem autocracias mundo afora. Sempre que se diz que para haver liberdade de imprensa, é preciso haver liberdade e imprensa. Pois a erosão progressiva que se assiste no Brasil ocorre de modo semelhante ao que nós já testemunhamos em maior ou menor grau na Venezuela, na Índia, na Turquia, na Rússia, nas Filipinas, na Hungria, na Polônia, entre tantos outros países. Nesses países, por meio de regulamentações e outros mecanismos oficiais, o governante usa a caneta presidencial para enfraquecer ou tentar enfraquecer economicamente os meios de comunicação, de modo que eles sejam fechados e silenciados ou transferidos a amigos do regime e, portanto, percam a sua independência. Se quisermos constatar o resultado deste modelo, basta olharmos para a Venezuela, onde o processo de garroteamento da imprensa chegou ao extremo. A Venezuela era um país com uma imprensa diversa e saudável e onde hoje, infelizmente, só sobrevivem algumas poucas e modestas iniciativas digitais independentes. No Brasil, o atual governo já editou duas medidas provisórias que visavam corroer ainda mais a saúde financeira dos jornais por meio do fim da publicação de balanços e digitais e licitações. Infelizmente, o Congresso e o STF identificaram essas distorções e intenções das duas medidas provisórias e as tornaram letra morta. Mas agora mesmo o presidente voltou à carga, vetando dois parágrafos da nova lei de licitações e contratos administrativos aprovados pelo Congresso, que havia preservado a transparência da publicação de extratos de editais pelos jornais e por diários oficiais. Caso o veto não venha a ser derrubado, o que esperamos que aconteça nesta semana no Congresso, teremos um enorme retrocesso na transparência pública e dezenas ou talvez centenas de jornais pelo interior do Brasil terão sua existência ameaçada, ampliando ainda mais o chamado deserto de notícias. E aí chegamos ao cerne do nosso painel, ao tema central do nosso painel. A informação correta, apurada, com técnica e ética profissionais, como um bem público e essencial. Hoje, segundo atas da notícia, 18% dos brasileiros já existem meios de comunicação profissionais. Nessas regiões, a desinformação brota e se dissemina sem obstáculo. Ali também, muitas vezes, lideranças políticas e empresariais locais se transformam em vítimas de bandoleiros digitais que ocupam esse vácuo informativo. Então, nada mais relevante que nós louvarmos a liberdade de imprensa, mas, para tanto, precisamos de uma imprensa vigorosa e saudável, não enfraquecida e submetida aos interesses e pressões de governantes de turno. Para começar esse painel, eu peço licença para chamar o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, que liderou nas últimas eleições um enorme esforço de contenção da desinformação e que incluiu o apoio, o envolvimento, o nosso engajamento de muitos dos aqui presentes, como a própria ANJ e a Berto. Então, eu passo a palavra ao ministro, a quem agradeço especialmente, agradecemos especialmente a sua presença, a Bruno Abreche, na sua agenda e, logo depois da sua manifestação, terá que se retirar. Agradeço, ministro, para que nos conte um pouco dessa sua experiência à frente do TSE e as reflexões sobre o sentido mais amplo dessa data. Por favor, ministro Barroso. Muito obrigado, Marcelo Resti. Eu cumprimento a todos. Agradeço o convite da Palavra Aberta, da Associação Nacional de Jornais, a Folha de São Paulo, Aberte. Cumprimento a Marlova Noleto, da Unesco. Prazer em encontrá-la. Flávia Lima, um búrgico da Folha de São Paulo. Cumprimento a todos. Flávio Lara Rezende, da Aberte. É um prazer e uma alegria estar aqui nesta data em que se comemora o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, para fazermos um pouco uma reflexão geral. Como eu já vou há muito tempo na estrada dessa vida, tenho alguns depoimentos pessoais da experiência que tem sido o tema da liberdade de expressão e, particularmente, da liberdade de imprensa no Brasil. Eu agradeço o convite. Faço uma breve contextualização do nosso tempo. Envolve a comunicação humana. Há cerca de 70 mil anos, como a Revolução Cognitiva desenvolveu-se um dos traços essenciais da condição humana, que é, precisamente, a comunicação, a linguagem, a capacidade de transmitir informação, conhecimento e ideias. E, ao longo dos séculos – eu disse que já venho de longe, mas não de tão longe –, a comunicação social percorreu uma trajetória que se iniciou com desenhos em cavernas, passa por sinais de fumaça, tambores, e que teve – esse é o ponto que eu queria chegar – como marco transformador à invenção da escrita entre 3.500 e 3.000. Essa é uma observação que sempre me fascinou. Até então, as obras emblemáticas da história da humanidade, como a Bíblia hebraica, a Ilíada grega, o Mahabharata indiano, e as escrituras budistas, todas elas eram preservadas por transmissão oral. Com o avanço da ciência, a comunicação humana foi se beneficiando cada vez mais de inventos mais sofisticados, que incluíram, aí sim, a invenção da imprensa, do telefone, do rádio, da televisão, até nós chegarmos a esse momento que estamos vivendo, que é o da Rede Mundial de Computadores na Internet. E nós vivemos – e é importante assinalar, porque isso impacta o mercado – uma época de convergência de mídias, em que o rádio, a TV e, aspas, a imprensa estão todas concentradas em uma mesma plataforma que é acessível, seja pelo celular, seja por um tablet, seja por um computador, e nós vivemos também o mundo do streaming e das redes sociais. Ou seja, uma época em que tudo é novo por muito pouco tempo, porque a inovação segue num ritmo avassalador. E, desde o início dos tempos, a liberdade de expressão, e, particularmente, a liberdade de imprensa, foi o tormento dos donos do poder. Seja o poder político, seja o poder econômico, seja o poder religioso. Eu dividi essa minha apresentação em três partes. Eu gostaria de falar um pouco sobre o passado recente, gostaria de falar um pouco sobre o pós-88, e depois falar especificamente sobre esse momento que nós vivemos, das campanhas de desinformação, teorias conspiratórias e ódio. Três capítulos que me parecem importantes para compreendermos o papel da liberdade de imprensa e a ideia da informação como bem público. Não um bem público no sentido de pertencer ao Estado, mas um bem público no sentido justamente oposto, de pertencer a toda a sociedade, como os mares, os rios e as avenidas em geral. Eu, começando, então, pelo passado e como o passado condena, eu gosto sempre de lembrar que a censura no Brasil vem de longe. O primeiro documento a sofrê-la foi precisamente a certidão de nascimento do Brasil, que era e foi a carta de Pero Vaz de Caminha, dando notícia ao rei Dom Manuel da descoberta das novas terras. E ali Caminha descrevia com, talvez, um pouco de entusiasmo o que ele chamava as Índias nativas com as suas vergonhas, aspas, tão nuas, fecho aspas. Quando essa carta foi encontrada, depois de muito tempo, na Torre do Tombo, em Portugal, e foi divulgada pelo padre Manuel Aires, do casal, ele cortou alguns trechos da carta que considerava indecorosos. Marcelo, portanto, começamos mal. Já o nosso documento inicial teve um rasgo de censura. Quando Dom João e a sua comitiva vêm para o Brasil, fugindo da Europa à mercê de Napoleão, cria-se aqui no Brasil a imprensa régia, que publicava os documentos oficiais e publicava obras e livros. E ela tinha, a imprensa régia, uma junta diretora, cujo papel era vetar, aspas, papéis e livros cujo conteúdo contrariasse o governo, a religião e os bons costumes, fecho aspas. Seguindo pela nossa história, nós chegamos ao Estado Novo de Getúlio Vargas, quando foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famigerado DIP, que tinha, entre os seus objetivos, aspas, fazer a censura do teatro, do cinema, das funções recreativas e esportivas, da radiodifusão, da literatura social e política e da imprensa. Aliás, foi sob o Estado Novo que se passou o episódio célebre com Aparício Torelli, o famoso barão de Itararé, que escrevia artigos e textos contra o governo e um dia invadiram a redação, a redação onde ele escrevia, lá no seu escritório, onde ele escrevia os seus textos críticos e ele foi duramente espancado e depois atribuiu a si próprio a origem da expressão entre sem bater, porque ele entraram e o haviam agredido duramente. E aí nós chegamos ao período em que eu vi, ninguém me contou, já o da ditadura militar, sobretudo no pós-ato institucional número 5, de 1968, em que a imprensa e as atividades de expressão em geral foram amplamente cerceadas. História conhecida que os jornais eram submetidos à censura prévia e com muita frequência deixavam os passos em branco ou publicavam receitas de bolo ou poesias de camões para passar a mensagem subliminar de que ali deveria ter entrado uma matéria que havia sido censurada. Jornais eram apreendidos, seja por motivos políticos, como aconteceu com a Opinião, como aconteceu com o Pasquim, ou de moralidade, como aconteceu com a revista Ele e Ela, porque a curiosíssima censura nas revistas masculinas só admitia que fosse exibido um seio, não podiam exibir dois seios, e Ele e Ela exibiu uma modelo com os dois seios, e, portanto, isso contrariava os bons costumes, e boicolaram-se os jornais independentes, convencendo as empresas de não anunciarem nesses jornais, como aconteceu com o sufocamento do jornal Correio da Manhã, um caso célebre do Rio de Janeiro. Na música, como muitos se lembrarão, os compositores tinham que submeter previamente as suas composições ao departamento de censura, à divisão de censura e de versões públicas, e havia artistas malditos, cujas composições nunca eram aprovadas, e é célebre a história de que o próprio Chico Buarque, junto com o Taiguara, era um dos mais censurados, passou a submeter as suas músicas com o pseudônimo de Julinho, da Adelaide, e aí conseguiu aprovar as suas músicas. Houve um episódio divertido que ele retratou nessa música. Já estávamos no governo do presidente Geisel e fizeram uma entrevista com a filha dele e perguntaram aos compositores que ela gostava, e ela falou Chico Buarque. E aí ele compôs essa música em que tinha uma passagem, mas era o Julinho Adelaide, não o Chico Buarque, e ele dizia você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Portanto, era uma vida vivida meio que nas sutilezas e nas entrelinhas, tinha que prestar uma atenção danada para saber verdadeiramente o que estava acontecendo. No cinema, os filmes eram proibidos, ou então, como aconteceu com Laranja Mecânica, Flávia, era um filme que era um drama psicológico e que tinha artistas, atores que apareciam nus na tela e a censura liberou o filme, mas com tarjas sobre seios e sobre órgãos genitais. E os personagens insistiam em correr na tela e as tarjas tinham que correr atrás, de modo que era um drama psicológico que no Brasil virou comédia, porque as pessoas ficavam torcendo para as tarjas não chegarem a tempo e, portanto, a censura tinha esse componente totalmente bizarro. Nas artes, o balé Bolshoi foi proibido de ser encenado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro por ser considerado propaganda comunista. Eu vi, eu estava lá, ninguém me contou, esse era o Brasil. E na televisão, os programas tinham que ser previamente submetidos e podiam ser descartados, como aconteceu, aliás, com a novela Roque Santeiro. O escritor e jornalista Zuenir Ventura fez um levantamento em que ele constatou que nos dez anos de vigência do AI-5 foram censurados cerca de 500 filmes, 450 peças, 200 livros e mais de 500 letras de músicas. Esse era o Brasil que nós vivemos sob o regime militar. Aliás, só pode dizer e achar que não houve ditadura no Brasil quem nunca conheceu um adversário do regime que tivesse sido torturado, quem nunca conheceu um professor que tivesse sido caçado ou um jornalista que tivesse sido censurado. Portanto, este é o passado do Brasil em matéria de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, em que, desde a carta pelo Bás de Caminha, passando pela imprensa a régia, passando pelo DIP de Getúlio Vargas e pelo departamento de censura do regime militar sobre a AI-5, a censura como um traço da vida cultural brasileira. Censurava-se em nome da segurança nacional, da moral, dos bons costumes, da família e de outros pretextos. Mas, no Brasil, como em todo o mundo, a censura oscila mesmo entre o arbítrio, o capricho, o preconceito e o ridículo. E assim é o que sempre foi. Parte 2 da nossa conversa vem a Constituição de 1988 e é comum se dizer, e é verdade, que as Constituições são um pouco uma reação contra o passado e um aceno para o futuro. E a Constituição de 1988 foi verdadeiramente obsessiva no seu tratamento dado a liberdade de expressão em que esse tema aparece em mais de uma passagem da Constituição, desde os direitos e garantias fundamentais até um tópico específico dedicado à comunicação social. Mas, apesar disso, e mesmo sob o regime de 1988, nós tivemos problemas com filmes, com revistas e livros retirados de circulação ou envolvidos em condenações a vultosas indenizações. O Supremo, como o Marcelo Peste observou, como um tribunal superior, teve, no geral, uma atuação de proteção da liberdade de expressão numa decisão emblemática do ministro Carlos Aires em 2009, se considerou inteiramente inconstitucional a lei de imprensa que vinha do regime militar por uma incompatibilidade sistêmica com o regime democrático. Ainda assim, foi preciso uma nova intervenção do Supremo Tribunal Federal para derrubar os dispositivos do Código Civil que exigiam que, para se publicarem biografias, se tivesse autorização prévia do biografado ou da sua família, que, evidentemente, era uma restrição inaceitável à liberdade de expressão e que criaria um país chapa branca em que só podia falar mesmo era bem dos agentes públicos. Aqui e ali ainda temos alguns tropeços em matéria de liberdade de imprensa, como aconteceu com a proibição de divulgação das gravações da Operação Boi Barrica pelo Estado de São Paulo, uma proibição de entrevista pelo ex-presidente Lula e um episódio que envolveu mais recentemente a revista eletrônica Cruzoé, uma decisão que foi revogada rapidamente, mas que chegou a vigorar. esse quadro vigente, é claro que há na Constituição alguns direitos a serem ponderados caso a caso com a liberdade de expressão e mesmo de imprensa, como em certos casos o direito de imagem, as manifestações de ódio e uma decisão muito importante do Supremo recente que envolvia a questão do direito ao esquecimento que o Supremo entendeu que não é possível apagar a história e pretender reescrever a história numa bela decisão. Eu não pude participar do julgamento porque havia sido advogado em questões idênticas defendendo a inexistência de um direito ao esquecimento, sobretudo quando se trata de crime, evidentemente crime não é um fato da vida privada e faço aqui uma defesa de uma posição que tenho sustentado no Supremo e que infelizmente tem prevalecido como regra que é a liberdade de imprensa como uma liberdade preferencial dentro do Estado democrático de direito. Não há propriamente hierarquia entre os direitos fundamentais da Constituição, porém a imprensa e a liberdade de expressão em geral deve desfrutar de uma posição preferencial, ou seja, o ônus de demonstrar que ela não pode subsistir em um determinado caso concreto só pode ser de quem alega e portanto a presunção é da legitimidade da divulgação porque essa liberdade é liberdade de imprensa e de expressão em geral ela é essencial para a democracia que pressupõe uma livre circulação de ideias de informações e de opiniões para que haja um debate público livre e robusto em segundo lugar porque a liberdade de expressão é pressuposto para o exercício de outros direitos inclusive os meus direitos políticos de votar eu preciso ser informado adequadamente do que está acontecendo informado adequadamente dentro de um mercado aberto e plural de informações em terceiro lugar porque a liberdade de expressão é indispensável para a preservação da cultura da memória e da história de uma sociedade no tempo em que se exigia a autorização para as biografias foram proibidas as biografias como a do Mané Garrincha como a do Guimarães Rosa como a do Lampião que são personagens importantes da história do Brasil portanto nós sob a Constituição de 1988 embora tenha havido aqui e ali episódios que reavivaram velhos medos no geral nós conseguimos avançar de maneira significativa sob a Constituição de 1988 no tema da liberdade de expressão e agora chegamos à parte final da nossa conversa e da minha apresentação que é esse momento que nós vivemos marcado pelas campanhas de desinformação de ódio e de ataques à democracia e às instituições esse momento esse momento que traz preocupações e reflexões totalmente diversas das que nós lidávamos até anteontem até pouco tempo atrás porque até pouco tempo atrás a comunicação de massa ela recebia o filtro da imprensa em geral o filtro dos meios de comunicação o filtro da imprensa profissional e a ética jornalística da boa imprensa impõe o dever de separar fato de opinião tanto era um tempo em que o exercício da liberdade de expressão emanava dos meios de comunicação e portanto de um número limitado de veículos a revolução tecnológica e a internet revolucionaram esse universo aumentando a capacidade de as pessoas participarem do debate público aumentando exponencialmente a possibilidade de participar do discurso de ter acesso à informação e de ter acesso ao conhecimento se antes havia escassez na informação nas fontes de informação hoje em dia existe o excesso hoje em dia a disputa é pela atenção do consumidor a disputa é pela atenção do leitor e o que é pior esse novo ambiente esse novo mundo porque antigamente as pessoas tinham divergências quanto a interpretação dos fatos hoje em dia já não se consegue mais acordos sobre os fatos nesse mundo da pós-verdade ou para usar uma expressão utilizada por uma assessora de imprensa de Donald Trump fatos alternativos que é simplesmente inventar alguma coisa que não é e dizer que aquilo é uma versão alternativa da história é claro que a verdade não tem dono e a vida tem múltiplos pontos de observação mas a mentira deliberada tem dono e esta evidentemente precisa ser enfrentada e eu portanto destaquei aqui três novas ameaças a liberdade a liberdade de expressão no mundo em que nós vivemos sempre lembrando que até aqui as nossas preocupações eram quanto a interferência estatal na liberdade de expressão e nós evoluímos muito nessa matéria e nos preparamos para essa guerra e agora mudaram os inimigos da liberdade de expressão e portanto eu separei aqui três ameaças contemporâneas que eu assim vejo a liberdade de expressão a primeira delas são as campanhas de desinformação as teorias conspiratórias e as campanhas de ódio com um efeito silenciador do discurso alheio como funcionam essas campanhas com ataques pessoais aos oradores procurando desqualificá-los fazendo trolls altamente depreciativo campanhas de cancelamento para sufocar a manifestação pública de alguém que tem por adversário um desses grupos de milicianos que atacam de maneira consertada para destruir ou desmoralizar uma determinada posição de fala ou então as atitudes também de milícias digitais coordenadas de inundarem a rede social com informações desimportantes ou paralelas para diluir um discurso sério e verdadeiro que contrarie o seu entendimento e aí vem as campanhas de desinformação e de notícias fraudulentas frequentemente capitaneadas por alguns nichos ideológicos mas frequentemente por mercenários a gente que leva dinheiro para fazer esse papel e mais as empresas que acionam os bolts para essas campanhas depreciativas tanto em todo o mundo esta inundação do que tem sido rotulado de fake news tem sido um problema grave que impactou as eleições americanas as eleições na Índia as eleições na Hungria o Brexit no Reino Unido notícias fraudulentas disseminadas de maneira deliberada para criar desinformação e erros de avaliação na população em geral o que constitui graves falhas de mercado que precisam ser enfrentadas sempre com a cautela de não se combater esse tipo de censura que vem pelo ódio pela desinformação pela desqualificação com uma outra censura e portanto aqui o papel das mídias sociais menos e muito menos de controle de conteúdo mas sobretudo dos comportamentos coordenados inautênticos é decisivo as mídias sociais não podem permitir que elas se transformem em veículos para a destruição do debate público de qualidade que é imprescindível para a democracia esse é o primeiro ponto a censura que é feita pela tentativa de silenciar o discurso com a inundação inautêntica consertada de informações fraudulentas em segundo lugar e é paradoxal com o primeiro é o risco da censura privada que nós também precisamos ter em linha de conta porque as redes sociais hoje em dia se transformaram num grande espaço público de debate uma agora a moda grega e portanto o whatsapp facebook twitter instagram tiktok eles são um espaço hoje importante do debate público é claro que essas empresas podem e devem se proteger contra a violação das suas políticas de uso seja com pedofilia ou com racismo ou com outros tipos de comportamento inaceitáveis mas é preciso que haja critérios e transparência no exercício desse poder por exemplo de banir contas e de banir pessoas e é preciso não impedir que isso aconteça porque em muitos casos é necessário mas é preciso que haja critérios transparentes para que nós não nós escapamos da censura estatal não caiamos no julgo da censura privada com seus eventuais interesses políticos ou econômicos é evidente que quando silenciam o adversário muitas pessoas podem achar menos grave do que quando silencia alguém que fala como nós pensamos mas aqui lembrando da advertência clássica de Rosa de Luxemburgo liberdade no fundo é a liberdade de quem pensa diferente da gente e por fim a questão do ataque às instituições todos acompanharam o polêmico inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal que considerou legítima a apuração de ataques que sob o manto da liberdade de expressão na verdade eram ataques destrutivos da democracia e destrutivo das instituições e aqui há uma linha muito tênue e que nós precisamos estar atentos a ela a liberdade de crítica na intensidade que for não pode ser cerceada e portanto que isso fique claro mas quando grupos financiados de maneira articulada e concertadamente com robôs e agentes pagos ataca e procura desmoralizar as instituições e pregam o golpe militar fechamento do Congresso fechamento do Supremo aí nós passamos a ter um problema portanto é preciso não confundir liberdade de expressão cujos limites são quase infinitos com ataques consertados à democracia porque a democracia tem o dever de se proteger contra essas milícias digitais ainda na semana passada o Supremo recebeu a denúncia contra um parlamentar que participou de ameaças e de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal eu gostaria aqui de repetir e deixar bem claro que a questão não é da crítica pessoal a crítica pessoal é ruim melhor até que não a crítica quanto a decisões mas a crítica desqualificadora das pessoas é como regra geral uma derrota do do espírito e na vida civilizada não deveria haver mas mesmo assim quem está no espaço público como é o meu caso tem que estar preparado para a crítica às vezes a crítica construtiva muitas vezes a crítica destrutiva às vezes baseada em fatos reais às vezes baseada na mentira mas isso faz parte da vida e às vezes vem até das mais altas figuras vem com grosseria e manifestações extremamente primitivas e alguém me perguntou mas você não acha que mereceria uma punição e o modo como eu penso a vida a punição para certas pessoas é serem quem são e terem que conviver diariamente com elas mesmas num pântano moral e espiritual que habitam não consigo pensar em punição maior do que essa para a grosseria para a incivilidade mas aqui e encerrando eu faço o registro de que a democracia que nós todos defendemos é o lugar do pluralismo é um lugar sem donos da verdade e portanto tem espaço para liberais para progressistas para conservadores e todos merecem igual respeito e consideração e a alternância no poder faz bem para as instituições mas a democracia não tem lugar para a agressão para as ameaças para a não aceitação do outro todas as pessoas merecem ser tratadas com igual respeito e consideração desde que se disponham a se comportar da mesma maneira em relação às outras pessoas portanto a causa da democracia não tem dono ela é plural mas uma causa que precisa de ódio de mentira e de desinformação e de cerceamento da liberdade de imprensa essa causa não pode ser boa e portanto eu acho que nós devemos zelar pela liberdade de expressão pela liberdade de imprensa e procurar lembrar a todas as pessoas que quase tudo nessa vida pode ser dito com firmeza mas de uma forma educada de uma forma gentil de uma forma elegante de uma forma ética para fazer com que a vida seja melhor eu encerro Marcelo com uma pequena historinha que eu gosto muito de um sultão que certa noite sonhou que perdia todos os dentes e aí ele chamou um sábio do seu sultanato e pediu que interpretasse o seu sonho e o sábio disse vejo uma desgraça majestade todos os seus contemporâneos vão morrer e o sultão se imaginou sozinho naquele mundo ficou indignado com aquele sábio o agorento mandou dar-lhe dez chibatadas e pediu que viesse um outro sábio e o novo sábio depois de ouvir o sonho fez uma interpretação e disse veja uma grande felicidade majestade vossa alteza irá viver mais do que todos os seus contemporâneos e o sultão ficou feliz da vida e ele mandou dar dez moedas de ouro para o segundo sábio e um cortesão que assistiu as duas cenas vira-se para o segundo sábio e diz eu não consigo entender você disse exatamente a mesma coisa que o primeiro sábio e o primeiro sábio levou dez chibatadas e você ganhou dez moedas de ouro ao que o segundo sábio respondeu é que na vida muitas vezes o que faz mesmo diferença não é o que a gente diz é como a gente diz muito obrigado a todos pelo convite uma honra ter participado do evento ministro Barroso muito obrigado aí está sendo aplaudido muito obrigado pela aula magna muito obrigado por abrir as abrechas e dar essa verdadeira aula magna sobre liberdade e liberdade de imprensa em particular muito obrigado nós sabemos da sua agenda então o senhor fica à vontade para se retirar quando precisar porque sabemos que o senhor tem que voltar lá para atividades eu vou pedir todas as desculpas eu na verdade Marcelo estou participando de uma banca de um concurso para professor titular uma universidade federal eles fizeram um intervalo para eu poder participar aqui e agora eu vou voltar para lá peço desculpas a perda é minha e não vou ouvir a Flávia e a Marlova mas depois eu vou no link que aliás já peço que me mandem por favor muito obrigado educação não pode esperar tudo de bom até logo bom dando continuidade eu vou passar para começando pela Marlova e eu gostaria já de apresentar uma questão para dar um ao início da conversa aqui e a questão e aí vocês podem novamente desenvolver as reflexões de vocês é se no entendimento de vocês dos nossos panelistas a sociedade tem a dimensão a compreensão do valor da liberdade de imprensa ou nós estamos muito longe disso ainda se não tiver o que fazer para que a sociedade tenha a noção desse valor começando pela Marlova por favor o microfone queria começar dando boa tarde a todos agradecer mais uma vez a parceria importantíssima da NJ Marcelo da Aberte querido Flávio da Folha Flávia dos nossos parceiros do Instituto Palavra Aberta está aqui a diretora Patrícia a Aner a Brage a Embaixada e os Consulados Americanos e o GEDUCA comemorar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é sempre uma grande alegria em primeiro lugar porque quando nós falamos da liberdade de imprensa nós falamos de um dos pilares fundamentais da democracia e o dia 3 de maio ele nasceu ele funciona como um lembrete permanente para os governos a sociedade civil os próprios jornalistas sobre a necessidade de nós respeitarmos esse compromisso e também promovermos uma reflexão entre os próprios profissionais da mídia sobre as questões da liberdade de expressão da liberdade de imprensa e também sobre a ética profissional tão importante quanto comemorar e celebrar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é um dia de apoio à mídia que hoje em muitos momentos é alvo de ataques eu acho que o Marcelo pontuou muito bem isso na fala inicial dele e o ministro Barroso que deu aqui uma aula magna foi realmente acho que o Marcelo definiu bem foi uma uma abertura espetacular para o nosso evento nós sabemos que os tempos são desafiadores desafiadores porque nós vivemos uma crise de desinformação e portanto o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa também nos ajuda a marcar uma lembrança para aqueles jornalistas que perderam a vida na sequência de uma boa história então este dia 3 de maio ele atende a muitos objetivos e eu gostaria de lembrar como a Patrícia bem disse na fala inicial dela que hoje estamos comemorando 30 anos da declaração de Windock para o desenvolvimento de uma imprensa livre independente e pluralista não sei se todos que nos ouvem sabem mas esta declaração ela foi feita no contexto de um evento promovido pela Unesco um seminário na Namíbia em 1991 que tratava da ideia de uma imprensa africana independente e pluralista e terminou com a declaração de Windock se tornando uma declaração universal que nos remete a esse compromisso permanente com a liberdade de imprensa essa data 3 de maio terminou sendo adotada como dia mundial da liberdade de imprensa esse documento terminou sendo amplamente divulgado em todo o mundo e difundido sempre como o primeiro de uma série de declarações desse tipo que reafirmam o compromisso da comunidade internacional com a liberdade de imprensa este ano o tema da nossa celebração é a informação como bem público e serve como um apelo um apelo para lembrar sobre a importância da boa informação da informação acurada da informação produzida pelo bom jornalismo e nos lembra de tudo que pode ser feito na produção na distribuição na recepção de conteúdo para fortalecer o jornalismo e deixar sem deixar de mencionar a relevância urgente que isso tem em todo o mundo durante a pandemia nós vivemos também uma verdadeira crise de desinformação desinfodemia é a palavra que a Unesco utiliza para descrever esse problema que os cidadãos do mundo enfrentam em paralelo à crise causada pela própria covid são informações falsas sobre o novo vírus informações falsas sobre as vacinas informações falsas sobre os mecanismos de proteção e sobre as medidas não farmacológicas de prevenção que são igualmente importantes e essa desinfodemia ela pode sim ter efeitos devastadores e em alguns momentos até letais porque essas informações falsas criam uma confusão e um terreno fértil que dificultam a tomada de decisão com os seus próprios cuidados pelos cidadãos a Unesco desde o ano passado ela vem se ocupando muito em trabalhar e alertar sobre esta crise da desinfodemia isso nos preocupa e nos preocupa muito porque nós estamos ampliando a desconfiança nos governos nos formuladores de políticas públicas desviando os esforços jornalísticos que terminam tendo que de forma recorrente checar as notícias potencialmente falsas quando na verdade deveriam priorizar o relato proativo de novas informações e tudo isso cria um ambiente e um cenário de desconfiança permanente por isso nós gostamos de lembrar e trabalhar para se contrapor a contaminação da desinformação apoiar o jornalismo independente de qualidade empoderar empoderar a cidadania global com alfabetização midiática e informacional ajudando as pessoas a consumir a notícia da forma correta e também ajudando os países os estados membros da Unesco a cumprirem as normas internacionais da liberdade de expressão essas quatro linhas de ação são imprescindíveis para que nós possamos trabalhar a liberdade de expressão são essenciais para que a humanidade alcance também uma das metas da agenda 2030 o ODS16 que trata do acesso público à informação e às liberdades fundamentais quando nós publicamos todos esses documentos que são muitos que a Unesco trabalha nós estamos contribuindo para três medidas que são essenciais e que estamos trabalhando no contexto do dia mundial da liberdade de imprensa em 2021 primeiro a questão da viabilidade econômica da mídia da mídia de notícias no ambiente online segundo a questão da transparência das empresas de internet de maneira a fortalecer o jornalismo terceiro a questão de capacidades aprimoradas por meio da alfabetização midiática e informacional que como eu disse aqui permite que as pessoas reconheçam e valorizem a informação como bem público e possam defender e exigir o jornalismo como uma parte vital da informação como bem público é preciso que nós todos nos comprometamos e lembremos que para produzir notícia não se pode abrir mão do papel do jornalismo e é o bom jornalismo que nos garante uma mídia plural como bem lembrou o ministro Barroso precisamos sim de pluralidade na produção da notícia mas sobretudo do compromisso com a veracidade da informação a Unesco tem alertado que é fundamental que todos se comprometam antes de repassar informações e checar a veracidade das mesmas o que eu estou lendo é verdadeiro quem produziu a notícia qual a fonte da notícia só assim nós teremos segurança e certeza de que podemos repassar aquela informação sem estar reproduzindo a desinformação e as notícias falsas eu queria lembrar também do trabalho que a Unesco vem fazendo a cada dois anos lançando o relatório que acredito que todos vocês conheçam que é o relatório da diretora geral sobre segurança de jornalistas e o perigo da impunidade este é um relatório muito importante porque nós nos preocupamos com o número de assassinatos de jornalistas em todo o mundo no geral na última década um jornalista foi morto em média a cada quatro dias e isso é um número preocupante o ano de 2019 mostrou o menor número de mortos registrados pela Unesco na última década mas ainda assim foram 57 mortes e o que nos preocupa é que a impunidade continua prevalecendo 2020 registrou uma ligeira redução na taxa de impunidade e nós continuamos produzindo o relatório e nos comprometendo em não deixar que as mortes fiquem impunas trabalhamos muito de maneira contínua na alfabetização midiática e informacional porque como eu lembrei aqui sem isso e sem o consumo adequado de notícias nós não conseguiremos brecar essa desenpodemia que é um dos maiores perigos do nosso tempo publicamos também o manual de educação e jornalismo da Unesco comprometido em como compreender e se opor à desinformação que se chama jornalismo fake news e desinformação que foi produzido em colaboração com especialistas internacionais e que inclui ferramentas e exercícios para apoiar a aprendizagem sobre a desinformação e as medidas relevantes de combate a essa infodemia e por fim eu queria destacar o nosso último relatório sobre segurança de jornalistas em cobertura de processos de protestos que trata da preservação da liberdade de imprensa em tempos turbulentos e que alerta para uma tendência mais ampla do aumento do uso ilegal de força pela polícia e pelas forças de segurança nos últimos cinco anos em 2015 jornalistas que cobriam 15 protestos em todo o mundo foram impedidos de continuar o seu trabalho pela polícia e por forças de segurança em 2019 esse número mais que dobrou e chegou a 32 profissionais o relatório sugere portanto que há um novo e preocupante limiar que foi ultrapassado e que revela uma ameaça cada vez maior e mais significativa à liberdade de mídia e do acesso à informação em todas as regiões do mundo eu queria lembrar também que os jornalistas exercem um papel essencial em reportar e informar o público não apenas sobre os movimentos de protesto e por isso a Unesco tem aumentado a conscientização mundial para garantir que os jornalistas possam trabalhar com segurança e sobretudo sem medo sem medo de perseguições sem medo de retaliações sem medo das forças de segurança e possam trabalhar em contextos onde sejam obedecidos as normas internacionais da liberdade de expressão no dia mundial da liberdade de imprensa em que celebramos a liberdade de imprensa como um bem público é fundamental lembrar que precisamos que os jornalistas possam trabalhar em segurança tenham seus direitos respeitados e que todos nós estejamos comprometidos em fortalecer a liberdade de imprensa fortalecer o bom jornalismo e lutar contra a desinformação isso contribuirá para que a nossa sociedade continue sendo cada vez mais democrática e possa ser cada vez mais plural sem espaço para o ódio e para a disseminação de notícias falsas muito obrigada obrigado Marlova obrigado pelo trabalho à frente da Unesco parabéns e a Unesco sua testemunha disso é um farol em defesa da liberdade de imprensa e das liberdades em gerais no mundo inteiro e cumpre um papel extremamente relevante em centenas de sociedades que vivem sob ameaça ou sobre regimes autocráticos então muito obrigado Marlova eu vou aproveitar a pergunta que eu fiz antes e acrescentar mais uma pergunta da nossa audiência da Daniela Machado que vai na mesma linha ela pergunta que se quanto mais nós nos distanciamos do tempo da ditadura do período militar se fica mais difícil para as novas gerações entenderem o valor a importância de defender a imprensa livre e a liberdade de imprensa na mesma linha se a sociedade tem essa noção do valor da liberdade de imprensa eu passo a palavra para a Flávia Lima o Lutzmann da Folha de São Paulo Flávia por favor Olá boa tarde a todos Flávia Lávia Rezende Marlova ministro que também não está mais aqui com a gente gostaria de agradecer o Instituto Palavra Aberta Aberti Unesco ANJ e bom eu queria falar um pouco enfim sobre essa não só a liberdade de imprensa mas essa ideia de interesse público pelo qual a imprensa fala e aí eu me lembro que no dia mundial da liberdade de imprensa do ano passado eu escrevi uma coluna na Folha de São Paulo e que eu relatava que aquela semana havia registrado atos de violência física e verbal contra jornalistas que cobriam as manifestações de apoio ao presidente da república em Brasília e bom eu me lembro que eu escrevi foi naquela semana que ao ser questionado por exemplo sobre mudanças que potenciais mudanças né que poderiam ser feitas na Polícia Federal o presidente mandou os repórteres que ali estavam naquele famoso cercadinho que se reuniam no Palácio do Alvorada ele mandou os repórteres calarem a boca e com uma imagem que reproduzia a primeira página da Folha de São Paulo ele chamou o jornal de canalha também naquela semana a então secretária especial de cultura que à época era a atriz Regina Duarte entrevista a CNL Brasil ao ser apresentada um vídeo em que ela era cobrada por seus feitos na secretaria ela disse que ela reagiu ali mal né e disse que aquilo não havia sido combinado com o repórter um dia depois o ex-comandante do exército general Eduardo Vilas Boas foi às redes sociais para defender a atriz e aproveitou para dizer que a imprensa havia sido desrespeitosa com ela e perguntou de qual instância alguns jornalistas retiravam a autoridade para agir como membros do que ele chamou de um tribunal de inquisição bom todas essas histórias eu acho que elas fornecem um bom resumo dos não só dos questionamentos que vem sendo feitos né a imprensa mas também um resumo das incompreensões que rondam o trabalho da imprensa e sobretudo os ataques que são feitos em relação a ela e o desconforto com perguntas manchetes enfim o que é produzido pela mídia de uma forma geral ele não é novo a violência também não infelizmente mas então a gente sabe que essa incompreensão ela sempre foi comum entre autoridades ou personalidades públicas por exemplo o que diferencia o período atual sobretudo num período em que democracias são lideradas por governos compendores autoritários ou então francamente autocráticos como a gente vê em países alguns países sobretudo europeus há uma espécie de tática de guerra uma tentativa de deslegitimar o trabalho da imprensa se aproveitando do trabalho dela para ampliar o seu recado e ferir de morte não só o bolso como também a credibilidade dos jornais e outros veículos de comunicação a questão é como reagir a isso bom a liberdade de imprensa enfim sabemos ela é essencial para o funcionamento para a manutenção de uma sociedade livre e democrática e o melhor modo de demonstrar isso e portanto reagir aos ataques em questão é fazer bom jornalismo acho que não tem outra enfim não tem outra saída e o que isso significa é conteúdo de qualidade que leve a sociedade a conhecer e discutir os aspectos políticos sociais e econômicos que interessam a ela entendendo a informação como um bem público é público porque é comum a todos é um bom exemplo desse fazer jornalístico na minha avaliação no sentido de ser um instrumento de controle do poder público em nome do interesse público tem sido a cobertura da pandemia eu acho que esse enfim esse jornalismo em nome do interesse comum ele ganhou corpo por exemplo nos consórcios de imprensa que foram feitos pela imprensa para acompanhar o número de infectados o número de mortos o número de vacinados pelo coronavírus os esforços para explicar ali desde o começo os mecanismos de transmissão do vírus de preservação da saúde para desmistificar supostos medicamentos aí defendidos por alguns grupos como eficazes contra a doença apontar falta de organização e inépcia governamental assim como também acertos obtidos para conter a pandemia uma outra questão aqui que eu acho que é importante é questionar que público é esse a quem a imprensa serve e aí nessa parte acho que o ponto fundamental é entender que essa noção de interesse público ela precisa e vem sendo ampliada a imprensa ela não faz o seu papel quando ela não se posiciona por exemplo contra discursos autoritários ou que alimentam a violência contra a população ou então quando ela não se posiciona contra preconceitos racismo as precariedades várias da vida ou então a desigualdade e eu acho que a imprensa ela tem se dado conta disso ainda que lentamente que é preciso falar em nome de um interesse público ampliado cujas vozes passaram a ser ouvidas com um pouco mais de força graças também às redes sociais né portanto eu acho que a gente precisa entender que só há liberdade de imprensa e possibilidade de entendimento do valor dessa liberdade pela população se o trabalho jornalístico for feito com independência com credibilidade e com pluralidade né ou seja que o interesse público em nome do qual se fala inclua essas outras vozes e aqui eu não falo não só de aqui eu falo não só de progressistas e conservadores mas também mulheres negros periféricos comunidade LGBTQ pessoas fora das grandes cidades dos grandes centros ou seja o público em seu sentido aí mais forte eu acho que é mais ou menos por aí obrigado Flávia eu vou passar a palavra para o Flávio Lara Rezende fazer as suas considerações presidente Laberte Flávio por favor Marcelo obrigado está aberto o microfone tá muito obrigado eu quero agradecer aqui primeiramente a presidente do Instituto Palavra Aberta a Patrícia Blanco e a diretora representante da Unesco no Brasil minha querida amiga Marlova Noleto pelo convite para participar desse importante debate e quero cumprimentar o excelentíssimo ministro Luiz Alberto Barroso presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo pela belíssima aula magna como diz o Marcelo Reck ele foi muito feliz nessa classificação porque foi realmente maravilhoso o que ele disse ele deu uma aula e utilizou-se de diversas informações histórias são muito importantes para que a gente possa entender a importância da liberdade de imprensa a Aberte representa o segmento de rádio fusão no país nós temos aqui na Aberte mais de 3 mil emissoras de rádio e televisão associadas então vocês podem imaginar o que que a missão dificílima que tem a Aberte é na defesa intransigente da liberdade de imprensa celebramos ao celebrarmos o dia mundial da liberdade de imprensa nós estamos lembrando dos 30 anos da declaração de UNOEC a capital da Namíbia que sediou em 91 o seminário da Unesco o documento que saiu desse seminário afirma a manutenção e promoção de uma mídia livre independente plural que são essenciais ao desenvolvimento e a manutenção da democracia e do desenvolvimento econômico muitas pessoas não sabem disso como é importante a liberdade de imprensa a mídia livre também para o desenvolvimento econômico reforçando outra declaração universal dos direitos humanos que no seu artigo 19 prevê que todo indivíduo tem direito a liberdade de opinião e de expressão esse direito inclui a liberdade de ser interferência ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão independente de fronteiras falar sobre informação como bem público é reafirmar tais preceitos e ainda lembrar um direito garantido pela Constituição de 88 mas que exige de todos nós sociedade e poder público uma constante vigilância tentativas de dizer de desacreditar o trabalho da imprensa intimidações dirigidas aos jornalistas como disse a própria Flávia da Folha e ataques a veículos de comunicação além da disseminação de notícias falsas são algumas das constantes ações para descredenciar o jornalismo profissional como fonte de informação para a população brasileira principalmente nesse momento de pandemia mas nem mesmo tais ameaças foram capazes de parar a imprensa e foi considerada serviço essencial no combate à pandemia e que continua nas ruas para levar a população brasileira ainda em isolamento social conteúdo de credibilidade a aberte monitora desde 2012 os casos de agressões físicas ameaças intimidações e ofensas contra a imprensa brasileira na última edição lançada em março o relatório produzido pela aberte sobre violações à liberdade de expressão apontou que em 2020 foram registrados 150 casos envolvendo pelo menos 189 profissionais e veículos de comunicação os ataques virtuais representaram quase 6 agressões por minuto enquanto ainda houver um único jornalista ameaçado ou agredido pelo exercício da profissão está em risco a liberdade de imprensa do país e eu vou relatar aqui um caso que aconteceu com um repórter da Band uma repórter da Band aqui de Brasília e que ela ela ficou tão apavorada já vinha sofrendo ofensas etc ela levou uma paulada de uma bandeira de uma das pessoas que estava num movimento aqui em Brasília e ela levou uma bandeirada e ela ficou traumatizada com isso ela passou depois de algum tempo até sem sair à rua então isso é um absurdo nós temos que cercear isso porque é muito importante que a população brasileira consiga entender a importância dessa defesa lembrando que uma imprensa livre e plural que fiscaliza os poderes constituídos é fundamental para a democracia brasileira que foi conquistada a duras penas cabe à imprensa sempre informar de forma isenta e expor os fatos e opiniões as conclusões pertencem ao público acreditamos que a tarefa de apresentar uma visão crítica sobre fatos de interesse da sociedade com a devida checagem é o antídoto das ameaças de intimidação ao trabalho da imprensa e a garantia da informação como bem público Marcelo muito obrigado a responder aquela pergunta que você fez aí a primeira pergunta eu digo o seguinte por algum motivo muitos brasileiros não tem ideia exata da importância da liberdade de expressão para a democracia então acho que é um papel que cabe principalmente a nós da imprensa rádio televisão imprensa escrita é tentar explicar da melhor forma possível sem emoção sem ódio sem de forma bastante clara por que que a liberdade de impressão tem que ser defendida e por que ela é importante para a democracia e importante até para que você tenha melhoria da parte econômica do próprio país isso é fundamental e dizendo sempre o seguinte uma coisa que a Marlova falou aí também as pessoas estão com muito ódio as pessoas estão com muita raiva as pessoas você tem discussões dentro da sua própria família e você tem que encerrar a discussão porque senão vira briga e às vezes briga até que um querendo agredir o outro fisicamente é muito importante que as pessoas reflitam sobre isso que os brasileiros reflitam sobre isso de que não não podemos ter tais discussões com raiva com ódio com preconceitos isso é fundamental era isso que eu tinha que colocar e quero agradecer muito a participação aqui e dizer que a Aberte continuará sempre é defendendo e monitorando essas intimidações e ofensas contra a imprensa brasileira muito obrigado Obrigado Flávio parabéns pelo trabalho da Aberte particularmente no relatório da liberdade de imprensa das agressões que se transformou num marco numa referência de informação sobre os riscos da atividade jornalística no Brasil muito obrigado nós não temos muito tempo mas eu vou dirigir vou selecionar tentar selecionar uma pergunta para cada um dos nossos participantes para a gente conseguir ficar dentro do tempo e atendendo aqui as perguntas enviadas pela audiência a primeira questão para a Marlova do Carlos Roberto Barreto que pergunta para ela o que ela e a Unesco pensam da necessidade de exigência de diploma de jornalista para o exercício da profissão se é que tem alguma posição não sei não eu acho que eu não me lembro de ter visto em nenhum documento institucional da Unesco recentemente uma posição específica em relação a isso agora a minha posição é que eu fui professora universitária por muitos anos e eu acho que a boa formação profissional ela passa assim pela universidade eu acho que em muitos momentos passa pelos bancos acadêmicos eu acho que em muitos casos e o Brasil tem vários jornalistas que ficaram notáveis se destacaram sem ter feito curso de jornalismo né mas talvez até de gerações antigas então eu acho que é muito difícil o generalizar né eu não não diria que pessoas que não se formaram em jornalismo não possam de nenhuma maneira praticar um bom jornalismo mas como via de regra eu recomendaria sim a faculdade de jornalismo para o exercício da profissão de jornalista é um tema polêmico mas quero deixar claro que essa é a posição da Marlova não da Unesco Obrigado Marlova vou engançar a Flávia uma pergunta da Isabel Ferreira de Almeida ela pergunta o seguinte por que a grande mídia não boicota o governo? Boa pergunta viu a eu não sei se não boicota eu acho que a grande mídia tem que informar da melhor forma possível e na maioria das vezes com a isenção que é necessária agora eu acho que eu como presidente da Bete eu não tenho uma posição formada sobre isso porque nós somos uma associação e uma associação onde você tem aqui um número tão grande de associados que você tem a pequena a média e a grande mídia mas com certeza a grande mídia vem informando e tem sido muito importante fundamental para informar a população brasileira Flávia direcendo para ti a questão por que a imprensa não boicota o governo na sua avaliação? Então é uma excelente pergunta eu acho que o papel da imprensa não é boicotar o governo o papel da imprensa é cobrar dos governos e eu acho que a gente precisa explicar isso de maneira que as pessoas compreendam se as pessoas confundem o trabalho da imprensa por exemplo com o boicote a responsabilidade da imprensa é esclarecer melhor qual é o seu papel que é esse que é cobrar da autoridade pública posições com relação aos assuntos que interessam ao público e aí em todos os meios a gente está falando de política de economia e outras e outros temas que interessam à sociedade agora é claro que a questão eu não acho que não é boicote de maneira nenhuma mas há posicionamentos firmes da imprensa com relação aos ataques que que vem por exemplo do 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 governo atual e quando a gente viu isso relembrando lá atrás a questão dos repórteres reunidos ali no Palácio do Alvorada num cercadinho em que eles eram atacados foram eram xingados pelos por exemplo pelos apoiadores do governo aquele pequeno grupo que fica ali no cercadinho esperando o presidente todas as manhãs então os repórteres eram atacados eram xingados muitas vezes algumas vezes desrespeitados o presidente chegou a levar um comediante ali para o cercadinho vestido de presidente num dia importante que era o dia da divulgação do PIB do Brasil isso foi em 2000 começo de 2019 se eu não me engano agora estou confuso não sei se 19 foi 19 enfim levou o humorista que distribuiu banana para a imprensa desrespeitou fechou a cota e eu eu tinha dúvidas eu lembro que eu escrevi sobre o assunto algumas vezes nas minhas colunas e eu tinha dúvidas se era possível deixar o presidente da república que é a principal autoridade do país falando sozinho ali no no cercadinho se a imprensa deveria ou não se retirar e no fim das contas parte da imprensa decidiu sair dali e eu acho que foi uma decisão absolutamente acertada não se perdeu nada com isso e quando há alguma coisa de relevante que é dita ali a imprensa rapidamente pode recuperar na verdade uma parte da imprensa continua ali e quem não está recupera rapidamente e consegue passar a informação para o público então em resumo é isso acho que há reações à violência à desrespeito que são válidas mas é preciso ter claro que o papel da imprensa não é boicotar nem este nem governo nenhum o papel da imprensa é cobrar dos governos enfim posições e ações em nome do interesse comum obrigado Flávio em função do tempo vou fazer só uma última pergunta para os três e vou pedir que a resposta seja mais objetiva possível se é que isso for possível e a questão começando pela Marlova a pergunta vale para os três qual deve ser na opinião de vocês o papel das plataformas tecnológicas das big techs na defesa da liberdade de expressão na defesa da atividade de imprensa de uma forma geral Marlova por favor na verdade eu acho que esse papel é de todos a defesa da liberdade de imprensa ele é um papel de todos ele não é exclusivo das plataformas mas eu entendo que as plataformas as big techs desempenham um papel fundamental e precisam estar comprometidas com a liberdade de imprensa eu acho que nós ouvimos aqui Marcelo de diferentes maneiras a mesma base de informação quer seja nas histórias que a Flávia começou contando ou no episódio que o Flávio narrou da jornalista que foi atacada agredida ou com a fala do ministro Barroso eu acho que hoje nós vivemos um cenário que em muitos momentos se torna propício para atacar os jornalistas atacar liberdade de imprensa liberdade de expressão duas das perguntas que tu nos fez no início estão voltadas para o que seria essa ausência de memória à medida que os anos passam e talvez as pessoas que não viveram a ditadura militar ou não viveram cenários e contextos de autoritarismo onde a censura imperava com histórias como o ministro Barroso nos contou aqui que envolviam desde o Chico Buarque usando um pseudônimo ou os filmes como Laranja Mecânica com as Tarjas Pretas talvez esse contexto fique distante da memória para alguns e distante do contexto mas é sempre bom lembrar como eu comecei dizendo que a liberdade de imprensa é um pilar fundamental da democracia e portanto eu vejo que o compromisso da defesa da liberdade de imprensa deve ser um compromisso intransigente de todos as plataformas tecnológicas desempenham um papel que eu entendo que é muito importante porque elas precisam sim poder identificar as fontes de disseminação da desinformação precisam coibir o trabalho e a digamos a proliferação dos haters nas redes a Unesco inclusive teve um programa grande nessa área para tentar minimizar essa falsa sensação de impunidade que as plataformas e as mídias digitais trazem e portanto as pessoas se sentem absolutamente à vontade para dizer barbaridades e praticar ataques e ofensas que talvez elas não tivessem coragem de fazer fora do ambiente virtual e para isso nós precisamos de legislação que coiba mas também do compromisso ético das plataformas porque nós temos que apelar sim para o compromisso ético afinal se é moralmente possível fazer isso eu devo fazer porque eu estou na 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 protegido pelo anonimato das redes então acho que a gente tem que se perguntar se isso é possível se é legítimo se é ético e se é moralmente aceitável Obrigado Marlova Tem muito aí para trabalhar também em termos de legislação Marcelo Obrigado Marlova Muito bom Flávia passando para ti mesmo a questão bem objetivamente qual a tua avaliação Rapidamente o papel das plataformas digitais na defesa da liberdade de imprensa e na liberdade de opinião acho que é contribuir participando do debate de como conter por exemplo o discurso de ódio e a desinformação não sei como isso vai ser feito mas há contribuições relevantes que vem por exemplo de outros países e isso precisa ser debatido por aqui Obrigado Flávia Marcelo você é bastante objetivo também eu acho que as big tech já mostram hoje a liberdade de expressão porque elas colocam ali tudo que aparece o que mostra que há liberdade de expressão se você coloca qualquer conteúdo mas é fundamental que elas tenham um compromisso com a ética e que de alguma forma consiga-se fiscalizar isso de forma eficiente para que não saiam por aí a toda hora esse monte de fake news que toda hora aparece Muito obrigado obrigado a vocês três a Marlova a Flávia ao Flávio pelo compartilhamento do conhecimento das reflexões de vocês acho que foi um excelente é o ministro Barroso também que vai estar mais conosco aqui que deu a aula magna que abriu de fato o nosso evento e eu passo a palavra agora para a nossa anfitriã Patrícia Blanco presidente do Palavra Aberta para fazer o encerramento Patrícia por favor Muito bom gente muito obrigada foi maravilhoso ouvir a contribuição de todos vocês eu acho que fica aqui desse primeiro dia do nosso seminário internacional a mensagem de que liberdade de imprensa é algo que a gente tem que seguir e perseguir e defender todos os dias é uma necessidade diária quase que uma atividade constante de todos nós que acreditamos que a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são fundamentais para a manutenção da democracia então queria agradecer Flávia muito obrigada pela sua participação Malova obrigada pela sua participação parceria estamos aqui de novo nesse mais um ano juntas aqui no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa Flávia obrigada pelas suas contribuições sua fala foi muito boa e Marcelo você foi fundamental para colocar aqui todos esses pontos e trazer para a gente também outras reflexões são super importantes obrigada MJ eu queria deixar aqui para todo mundo que nos acompanha que está participando agora ainda conosco nós tivemos um público super expressivo e queria convidá-los para voltarem amanhã às 16 horas a gente vai ter a parte internacional do seminário com o tema polarização e liberdade de imprensa com a participação com tradução simultânea e a participação da palestrante é a jornalista Amanda Ripley do Guilherme Canella que é da Unesco Aline Midjev da Globo News e como moderador o Guilherme Amado da Abraja obrigada a todos os parceiros Abraja de Educa né palavra aberta que mais aberta a MJ Folha de São Paulo e também que tivemos o apoio da Comissão de Liberdade de Imprensa da OB São Paulo até amanhã gente muito obrigada e espero que a gente consiga continuar em liberdade obrigada obrigada tchau 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 tchau